O que é isso? Começando o vídeo de hoje com vocês, indo pra academia e eu vou treinar hoje quadrícea, pisquineca, todo vídeo que eu falo ela vai na quadrícea, só que é sempre errado, hoje é quadrícea, eu vou malhar, vou mostrar pra vocês a minha rotina da tarde, eu acabei de almoçar. São quatro e meia, eu comecei tarde já a rotina, mas é porque eu vou fazer pouca coisa, eu tava assistindo série, vou pra que eu tô indo pra academia agora, quando eu chegar eu vou terminar a série e aí eu esqueci de fazer a tradução logo em casa, mas vai ser meu look, tá, final agora, tá, minha maqueta, que eu mostro pra caqueta, tem um bom tempo que eu não uso ele, porque eu só uso ele só pra gravar vídeo pra vocês, tá, que eu fico muito gostosa da caqueta, eu prefiro usar ele, indo pra academia e gravar pra vocês, tá. Enfim, minha quadrícea, eu fiz uma mostrada, eu tô indo bem rapidinho pra vocês e cheguei em casa, eu vou fazer um pouquinho de skincare, amanhã eu não tenho aula, mas eu vou postar esse vídeo aqui pra vocês amanhã, na quinta, né, vocês estão vendo hoje na quinta e tal, enfim. Aí, enfim, eu vou malhar e bora lá, mais um vídeo na academia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí indo embora e faltou um exercício, eu não fiz passada andando e Gabriel não fez abdominal é escuro porque ele já vai dar seis horas, o treino dura uma hora e pouquinho o céu tá bem bonita, bem bonitinho, sabe, enfim, eu não sei o que eu vou fazer pra comer agora enfim, eu vou fazer uma coisa pra comer, eu vou tomar banho, aí mais tarde eu gravo pra vocês uma rotininha assim e tudo mais, e talvez eu faça mais curva nesse vídeo amanhã pra eu gravar pra vocês lavando o cabelo, porque eu não fiz nada hoje, então eu vou gravar amanhã pra eu gravar nesse vídeo, sim, eu não fiz muita coisa hoje, então amanhã eu vou lavar o cabelo e vou morrer pra vocês nesse vídeo aqui, queria que não fosse hoje, só que eu vou gravar amanhã amanhã eu só vou lavar o cabelo e lavar as roupinhas de roupa mesmo, sabe, e só aí vocês vão ver e tudo mais 7h30 agora, tô assistindo a novela, já, né, nem tenho mais banho ainda, só tô aqui assistindo as coisas preparei meu café, não sei, não sei a bagunça que eu arrumo essas coisas aqui, mas eu fiz café com leite e biscoito mais Z, né, sabe, aí eu boto um café e como de colher assim com leite, maravilhoso, tá, bem quentinho vou assistir a novela e quando acabar a novela que eu vou tomar banho e lavar uns pratinhos que tá ali já tô assim, tô bem feia com a minha roupa, mas assisti minha novela e minha barriga vai assistir daqui a pouco já eu não vi mais nada que eu cheguei na academia, não põe nada, eu cheguei a dar 6h, fiquei assistindo a série, terminei a série de assintonia o final, provavelmente vai ter a quinta temporada e quando acabar a novela eu vou ficar um pouquinho no Youtube, vou editar esse vídeo logo, tá e vou intercalar vídeo no Youtube normal e também nos shots pra ter essa melhora assim de conteúdo aqui pra vocês, tá Acabei a novela, acabei de ver pra fazer, vou gravar esse prato também vou começar minha rotina de banho, vou gravar pra vocês, né porque não é o foco desse vídeo mas vou usar minha roupinha de dormir, tá, esse estampinho aqui florzinha, agora essa borboleta, essa bucha de banho hidratante da Edra Mais eu pensava que tinha, só que eu leio e não tem é só uma loçãozinha com um cheiro assim bem suave e é bom pra virilha, tá, um cheiro bem suave pra não dar o pH então eu preferi usar água assim, não usar hidratante, sabe e eu não gosto muito de hidratar minha pele porque eu sou muito na mão e tudo mais, então eu só hidratando só virilha com ele sabonete facial, sabonete íntimo, sabonete em barra pra banho, né, da Francis ele é perfeito foi bem caro, 5 e pouquinho, muito caro, né, pra quantidade mas o cheiro é perfeito, fica no banheiro, fica no corpo por bastante tempo, tá vou misturar esses dois ceros aqui, que é um óleo facial noturno e um cero de coco da Face Beautiful porque minha pele tá ficando muito oleosa com esse então eu misturo, duas gotinhas de cada, fica perfeito o desodorante, ele é bem-se no neutro tô ficando deixando minha axila bem sequinha e eu tô parando, assim, uns pouco de usar a erosão então tá galareando bem mais somente com a bíceps, tá a fotinha de banho vai ser essa daqui, que eu vou usar os produtos e eu volto com vocês amanhã porque eu não vou ler mais nada vou terminar de assistir aqui no YouTube eu não assisto somente coisas de autocuidado skin care e tudo mais, esse pardê eu também assisto Casa Nascimento corrobutes, coisas assim, sabe, muito aleatórias de comidas e eu gosto muito então, uma dica só pra vocês pega controle pra vocês verem também mais ou menos o que eu assisto é, Casa Nascimento é, Laís Silva com mais Casa Nascimento Vivian Oliver que é amiga de Laís pra essa daqui também tem Maisa Carvalho são os que eu mais assisto então já fica tipo assim Lucas Rangel também tem isso aqui mas não assisto muito dela não então eu não vou indicar porque eu assisto mais nem tanto aí tem essa daqui também que é Larissa e a Isa abriu o vídeo dela é perfeito de Yasmin tá perfeito eu muito a qualidade dos vídeos a edição perfeita é uma cabecinha muito boa também tem Camila Loures também que eu assisto em vídeo em vez de quando assim quando tem negócio de umas coisas, sabe eu assisto Camila Loures, tá mas não é sempre não tem mais vídeos dela coisa bem aleatória tá mas minha vibe é essa aqui sabe coisas de autocuidado e coisas de comida e de desafios tá então até amanhã que eu vou ter mais nada hoje tá bom tomei banho gente eu vou colocar minha touca né que tá ali vou dar um sacude desse lençol pra dor deitar já e vou colocar o ventilador aqui no lugar na cadeira mas enfim esse foi o vídeo se vocês tenham gostado tá tô analisando ele é um como se fosse ontem mas enfim tá foi minha tarde pra vocês tá espero que vocês tenham gostado um beijos e até o próximo vídeo tchau